Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera Vou trazer aqui mais um desafio que é o seguinte, destrua decorações do floco de neve Eu vou jogar aqui Equipe Tumulto, vou mostrar pra vocês onde tem mais ou menos Tem vários lugares do mapa, mas eu vou mostrar o que é e onde tem mais ou menos, beleza? Assim que o ônibus decolar eu volto, e já se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos A meta é chegar a 5 mil inscritos até março de 2020, sabe o que a gente consegue? 5 mil? A gente consegue com a ajuda de vocês, vamos lá Assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem, muito bem galera, decolamos e eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos aqui, quer ver? Pô, tem vários lugares cara, vamos aqui, o que eu sei que tem? Lago da preguiça, o meu lago da preguiça aqui, o que eu tenho certeza que tem? Mas qualquer lugar eu acho que tem e é fácil encontrar também O que eu tenho certeza? Deixa eu ver se é aqui mesmo, é aqui mesmo Ih, caí na safe, beleza, show de bola Vamos lá Aqui ó, aqui tem um aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, esse aqui, você me destruiu esse aqui ó Tá vendo? Ó, destruindo Show, aí você já vai contabilizar, você vai destruir um, dois, vai destruir três É aqui realmente tá meio difícil Eu só sei cair aqui ó, vila do varejo tem bastante Eu já caí aqui e lembro que tinha bastante isso aqui, beleza? Você vai destruir e vai contabilizar e você venceu mais um desafio, festival invernal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se te ajudou, compartilha com os amigos Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e se inscrever aqui no canal também Rumo a 5 mil inscritos até março de 2020 Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau